A Casa do Artesão está funcionando em UNA, na Casa da Cultura. Eu converso com a Fátima Aparecida Assis, que é artesã e presidente da Associação dos Artesãos de UNA. Fátima, o que o cidadão, as pessoas que gostam, o visitante pode conhecer aqui na Casa da Cultura, na Casa do Artesão? Nós temos aqui na Casa do Artesão o artesanato de várias artesãs e artesãos homens também. Então, nós convidamos a todo o público para que venha aqui na Casa da Cultura compareça. Durante a semana toda, nós temos horário na parte da manhã, de 8 às 11, e na parte da tarde, de 1 até 5 da tarde, funcionamento da Casa do Artesão. E aqui a gente tem uma grandiosidade de artesanatos do nosso município. Então, nós gostaríamos que a população viesse nos prestigiar para que nós pudéssemos desenvolver esse artesanato com uma grandeza no nosso município, como a gente sabe dos municípios vizinhos. Então, a gente espera da população a visita até a nossa Casa do Artesão. Ou seja, a pessoa pode vir, visitar, conhecer e adquirir também, né? Isso, né? Para nós é muito importante esse conhecimento do artesanato, ficar sabendo quem são as pessoas. E outra, existem outros artesãos que também podem querer entrar na nossa associação. Nós estamos também abertos a isso, né? Aquele artesão que tem interesse de divulgar o seu trabalho. Então, aqui é um local onde nós temos essa oportunidade de expor tudo aquilo que a gente produz, né? Sabendo que tem pessoas que produzem vários tipos de artesanatos, né? Tem aquele artesão que só produz um tipo de artesanato, mas tem alguns que produzem vários. Então, nós convidamos também as pessoas que têm interesse de participar da Casa do Artesão, que possam nos visitar durante a semana, citar o seu tipo de artesanato, aquilo que deseja expor, que nós estamos abertos a receber também. Quantos artistas estão expondo seus produtos e quais esses produtos, Sotima? Os nossos artesãos, aqui nós temos artesãs e artesãos, né? Então, a produção é material reaproveitando vidros, né? Reaproveitamento de tecidos. Temos também a produção de caixinhas, jogos de banheiro, aventais, jogos de toalha, toalhas bordadas, bolsas feitas com o lixo, né? Que é todo jogado por nós mesmos. Temos também a produção de roupas de crochê, de tricô, sapatinhos de bebê, toquinhas, né? O enxoval de fraldas bordadas, toalhas bordadas à máquina. Tem aqueles que são bordados na máquina antiga do pedal, né? Da vovó. E tem as que são bordadas em máquinas industriais. Nós temos também artesanato feito com caixinhas de leite. Então, o nosso artesanato, ele é variado, né? A produção é feita com muito amor. Quem é artesão, produz porque ama o que faz. E, então, nós convidamos, né? A todos, né? Da nossa cidade, do nosso município, aquele seu parente que vem de fora, que você possa vir nos visitar aqui, na Casa do Artesão, que ela funciona na Casa da Cultura. Então, de segunda a sexta-feira, o nosso funcionamento está liberado para que todos possam participar conosco, conhecer o nosso artesanato. E também aquele que deseja se cadastrar, nós esperamos por vocês.